É, KS, quebradinha tá precisando ouvir uma visão, tá ligado? Eu acho que você tem que soltar a sensação de papo reto no peito desses caras aí, entendeu? Se distancia dos interesseiros, se aproxime dos interessados Meu rap é profundo, te toca e os toca, não troca afeto, só troca maldade do mal Tô fugindo, me cerco de sábio sabendo que cédulas compram tua imagem Mas nunca adianta, respeito é pra poucos que correm no certo e não vivem na margem Se sou marginal, imagina se eu fosse sociedade, acorda, olhem que eu te trouxe Se rap é mensagem, não vai ser massagem, se a massa não age por certo até hoje Job é o futuro, fatura te espera, não deixa que o crime impera Não se dedica pra ser um dedico nos campos de terra, não olhe pra guerra Ser livre já basta, nem livro te afasta de toda essa farsa Que força que faça pra ser ameaça com o preto que é parça Dos vinte não passa, cê já chama a graça Falta de oportunidade nesse canto da cidade, vejo muita vaidade Se esquecer da humanidade, sem pagar de hombridade Nunca sabe o que é humildade, que ser uns cria de verdade Geração de touchscreen ou tiktok, se não toca coração, então se toca Nesse doca, sai da toca, se não foca, ser real Tu vai se vender por dólar, moda forte Ô criatura, se não cria, então atura Porque nós só na fartura, mas criar não é criado É uma tortura ver os cria na rua Pra poder pagar fatura, tem que tá no corre armado Em vez de jogar bola na esquina, toma enquadro Se a pele for escura, ele acaba sendo forjado Esse verme é forgado pra caralho Oprime o meu povo e fala que é seu trabalho Em vez de dedo na ferida, é pedrada Pegue sua pipoca, que é exceção de papo reto Você diz que é quebrada, investi na sua mesada Desquebrada, ganha a mesada, só em briga de boteco Como vocês falam, que o judio preto é levi Tem coragem de citar, que sofreu racismo reverso Tu tava na escola e teve aula de história Não aprendeu nada durante esse processo E nesse momento, eu corro dos interesseiros Eu tô com os interessados, que sempre correu comigo A tropa é real e tá no corre o dia inteiro Os que tavam mandados, só sumiu e foi banido E esses caras, eles pagam de bandido Não tem medo do perigo, fica aí só dando guela Bate no peito, falando que é facção Mas nem a própria facção, sabe que tu pertence a ela Porra, pare e pensa, tu tá Manter a sua conduta no meio dessa disputa Para tu não ser vendido Porque do outro lado, visão de cap virado Que na cena tá vendado Se vem tipo inimigo, isso não passa batido Porque não tá batendo na mesma tecla Pra ver se isso entra na tua mente As ideias que cês vivem de aparência E esquecem de fazer, eu cês queria ser mais consciente nessa porra E esquecem de fazer, eu cês queria ser mais consciente nessa porra Cê não passa, cê já chama graze Tchau, tchau.